Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Up Piscinas. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa! Foi preso na noite desta quarta-feira, 1º de dezembro, na cidade de São Sebastião do Paraíso, um homem portando várias armas de fogo. Segundo a polícia, foram acionados em uma briga envolvendo marido e mulher em via pública e o homem foi abordado dentro do seu carro. Durante uma diligência na casa do autor, foram localizadas quatro armas de fogo, munições e pólvora. O autor foi preso em flagrante delito e as armas foram apreendidas, sendo tudo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Venha viver a magia do Natal de Luz de Guaxupé, de 27 de novembro a 6 de janeiro. Chegada do Papai Noel com carreata acendendo as luzes no dia 27 de novembro. Exposição e concurso de presépios. Apresentações artísticas no teatro, palco luz, casa do Papai Noel, visitas do Papai Noel aos bairros, parquinho do Papai Noel, feira de artesanato, projeção 3D na catedral e muito mais. Venha para o Natal de Luz 2021. Uma realização, Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz 2020. Mas o bem iluminou